O professor Eli, por que a senhora olha tanto para o relógio? Ah, é porque eu estou contando as horas e os minutos para a gente começar a gravação dessa nossa aula, nossa videoaula. Eu estou com uma saudade dos nossos estudantes. E aí, vamos juntos aprender sobre horas e minutos? Vem comigo! Para muitas pessoas, é assim que se inicia o dia, com esse barulho do despertador, avisando que se inicia mais uma jornada de trabalho e de escola. Pois, é o relógio que nos auxilia na organização das nossas atividades ao longo do dia. Lembrando, um dia tem 24 horas. E como organizamos esse montão de tempo dentro do relógio? No relógio, dividimos esse tempo em horas e minutos. E você que está aí me assistindo, já passou por alguma situação onde precisou se questionar que uma hora é igual a 60 minutos? E aí, vamos ver alguns exemplos? Quando você escuta que um filme irá ter duração de 60 minutos, Entende-se que o filme terá o tempo de uma hora de duração. Mas, quando alguém fala que o percurso do ônibus vai durar 90 minutos, estamos dizendo que levará uma hora e 30 minutos, ou uma hora e meia. 30 é a metade de 60. Outro exemplo, cada partida de futebol dura 90 minutos, dividido em 45 minutos em dois tempos, podendo ser acrescido mais minutos de acordo com a decisão do árbitro do jogo. Mas, calma aí, nem tudo tem a duração de horas, como, por exemplo, a nossa videoaula aqui, que dura apenas alguns minutos. Awww! E aí, estudante? Agora é com você. Eu quero saber quantos minutos você leva no caminho da sua casa até a escola. Comenta lá nos comentários do YouTube, dá o like na nossa videoaula, ativa o sininho para você receber as notificações das nossas aulas aqui do Educa Recife. Fico aguardando vocês. Até o próximo momento. Tchau!